Olá meus amigos, um grande abraço a todos, vamos fazer aqui um voozinho, um coluna voa, hoje eu vou tentar aqui narrar, falar um pouquinho com vocês enquanto fazer um voo, que o objetivo de hoje pessoal é o seguinte, muita gente que acompanha aqui os comentários tanto no grupo do Whatsapp, também no grupo, aqui nos próprios comentários aqui do canal, e eu percebo que muita gente tem vontade de voar drone racer, mas tem medo porque ele é rápido, porque ele é caro, que não sei o que, e então o objetivo aqui é para desmedificar um pouquinho, deixar vocês menos preocupados, mais tranquilos aí, e começar a explorar a também voar drone racer também. Quer começar a fazer os seus voos, procure fazer os seus voos, pode começar inclusive fazendo os seus voos em modo stabilizer, não tem problema nenhum, estou aqui já acionando o modo stab aqui do drone, ó, modo estabilizado, você já vai pegando aí, tirando um pouquinho o receio do drone, por causa da velocidade que o drone atinge, não é? A controladora vai ajudar vocês a fazer o voo de vocês, vai ajudar vocês a manter o equilíbrio da aeronave, do seu quad, tá vendo? Tranquilo, light, sossegado, sem maiores perigos, sem maiores problemas, você dá aquela voltinha tranquila, marota, hoje está ventando um pouquinho, mas, ó, de boa, está vendo pessoal? Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com aquele receio, ah, se eu comprar o meu drone racer eu tenho medo de quebrar, ele é caro, não sei o que, mas está vendo pessoal, pelo menos vocês têm aí os primeiros contatos com o seu drone voando de uma forma que, tranquila, suave, vai pegando aí as manhas do voo FPV nesse tipo de equipamento aqui, tá certo? Aí conforme você vai adquirindo experiência com o seu drone, aí você vai voando, tentando voar no modo angle, modo horizon, né? Inclusive eu tenho aqui, na coluna nós temos material falando o que é o modo angle, o que é o modo horizon, o modo stab que eu estou usando aqui, que é o chamado de modo angle, né? Esse stab aqui embaixo é o chamado modo angle. Então pessoal, através desse voo aqui, através dos modos de estabilização, você consegue fazer os seus primeiros voos com o seu drone racer para freestyle igual esse aqui, tá? Esse aqui é o B-Fight 210, que vocês já viram aqui na coluna, um drone maravilhoso, muito legal, ele é bem rapidinho, tá pessoal? Estou voando aqui na moralzinha, mas ele é um dronezinho bem rapidinho, bem legal para você começar a fazer os seus voos nesse tipo de quad aqui, nesse tipo de drone, tá certo? Ele é barato, se você comparar outros equipamentos aí, tá? Ele é um drone barato, tem review aqui na coluna, inclusive eu lembro você, se você ainda não é inscrito aqui na coluna, por favor se inscreva, tá? É importantíssimo a gente aumentar aqui a visibilidade do nosso hobby, pessoal, para ter mais empresas fabricando equipamentos tão legais quanto esse aqui, tá certo? Bom, eu fiz aqui o meu primeiro contato aqui no modo stab, tá bom? Agora eu vou para o modo acro, ou modo angle, melhor, desculpa, modo airmode, então eu vou subir o drone, vou deixar ele bem alto, tá certo? Para quê? Para ter mais tempo para corrigir qualquer novidade, eu consigo corrigir o drone, tá certo? Pronto, agora está no modo airmode, tá? Quando você for fazer os seus primeiros voos no airmode, procure deixar o drone bem alto para você ter bastante tempo para você conseguir corrigir qualquer tipo de eventualidade, lembrando que nesse modo aqui, quem está fazendo a estabilização do drone, né? Em relação ao nível do horizonte, é você, tá? Você dá aquele, você pode fazer o seu tunozinho, você pode fazer o seu loop, dá o seu flip, mas procure fazer isso bem alto, tá? Igual estou fazendo aqui, tá certo? Está vendo, pessoal? Não tem segredo, eu estou fazendo esse vídeo aqui mais para incentivar vocês aí a também começar a fazer voos com drone races, pessoal, que é muito legal, tá? Lembrando que a coluna é um canal voltado para quem é iniciante, né? Então, ó, tranquilo, ó, não precisa, não precisa ser, é, é... Porque às vezes a pessoa fica inibida, porque vê aquelas imagens tão legais, né? O pessoal fazendo aquelas manobras malucas lá, aí a gente acha, pô, eu não consigo fazer aquelas manobras também, mas você pode fazer essas aqui, ó, bem light, ó, essas piruetinhas aqui, e isso aqui vai ajudar vocês a tirar esse medo, tá bom? Que eu acabo vendo bastante no... Eu acabo vendo bastante... Peraí... Acabo vendo bastante gente com esse tipo de receio, né? Então vai fazer assim as suas manobrinhas, faz bem altinho, tranquilo, certinho? Ah, lembrando outra coisa, tá, pessoal, já está acabando aqui a bateria, a coluna drone não tem grupo no WhatsApp, tá? Apareceu aí uns dois grupos no WhatsApp da coluna drone, então não foi eu que fiz, tá certo? Eu não me responsabilizo sobre o conteúdo ali disponibilizado, tá certo? Fazer aqui o último loopzinho. Beleza, pessoal? Então, ó, fica aqui a minha dica, fica aqui o meu convite pra vocês, procure, pessoal, faça o... fazer o voozinho de vocês, procure fazer... Começar a voar drone race, você precisa apenas do seu drone, caso você ache que o drone está muito caro, procure montar, aqui na coluna a gente tem vários vídeos aqui de montagem, e vamos disponibilizar mais ainda, mais outros vídeos de montagem também, pra vocês se divertirem bastante com o drone de vocês, tá certo? Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se vocês curtem drones, gostam do assunto, então se inscreva aqui na coluna drone, tá? Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, e a gente vai se vendo no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.